E aí cabocada, eu vim aqui só passar um relato rápido pra vocês. Nesse final de semana, essa pessoa sensata, planejada e organizada foi na feira atrás de comprar as ovelhas. Chegando lá, comprou duas vacas paredes, muito parecido, de boa. E acertou com o caminhão pra trazer. O caminhão vinha trazendo as duas vacas paredes e dois bezerrinhos de outro rapaz. Quando eu chego em casa, eu vou conferir as vacas e os dois bezerros de Gouchem. Esses bezerros não são meus? De quem são? O cabocada tinha deixado e a tinta-se embora. Gastei duas horas pra descobrir onde danado estavam meus bezerros, onde danado estavam meus bezerros. E de quem danado era aquele bezerro que estava no meu currado. Duas horas e meia depois, mandando mensagem pra um, ligando pra um e aperreendo o outro, a gente descobriu onde estava, ainda bem que estava pertinho, uns dois quilômetros mais ou menos, de onde fica meu gado. A gente pegou essa estradinha, um conhecido da gente, chamou ele e fomos lá fazer a troca. Aí tá aí o bezerrão passeando. E eu só tomando conta do caminhão agora, né? Então, fica a dica. Se você vai transportar gado e tem gado de mais de uma pessoa, fique de olho na hora de descarregar e fique no pé do caminhão até seu gado descer. Desce seu gado, confira, tá o que é seu, libera o carro. Antes disso, tome cuidado. Valeu! Tchau! 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 Tchau!